Fala pessoal, estamos de volta aqui com mais uma dica vai cair no Enem, dessa vez de moda, tá? A moda dos valores. Gente, vocês precisam saber que moda é aquele número que mais aparece. É só você ver, é muito simples. Qual o número que mais apareceu aqui? Foi o 6. Então a moda é igual a 6. Essa é a moda, tranquilo? Então olha só, gente, eu tenho um convite pra você. Aqui embaixo tem o link do nosso vai cair no Enem, na nossa lista VIP. Clica nele, inscreva-se que você vai receber conteúdos exclusivos e também teremos a Semana Vai Cair no Enem no nosso site. Então inscreva-se aí pra você ficar por dentro de tudo e nós estamos te aguardando no Vai Cair no Enem. Show de bola? Um beijo. Até a lista VIP e a Semana Vai Cair no Enem. Valeu!